Quem ta falando Coringa Games Hoje eu agradeço a nós Aqui E Um react Muito daora Que eu vou mostrar pra vocês Os vídeos mais engraçados do Minecraft E eu to aqui no Youtube Se você quer assistir por você mesmo Você Escreve Simão Underline Gamer PT Esse vídeo aqui Você vai dar muita risada E fala palavrão Mas não muito É de Minecraft e é muito daora Então vamo lá Quer intro do canal? Vamos mostrar um react Tchau 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 Ah, eu tô todo quebrado. Que correto! Algum problema? Ei, bonitão, você vai me deixar aqui mesmo, vai? Vô, você deveria ter pensado nisso antes de vir me assustar com essa merda, tá ligado? Ah, seu filho da puta. Boa noite, Creeper. Boa noite, amorzinho. Vai se foder. Meu nome é Steve, cara. Ah, boa noite, amorzinho Steve. Vai se foder. Arrumbado. Cala a boca, Creeper. Ah, mas eu não tô fazendo nada, porra. Que porra que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Deve ser o meu forte, então. Vou dar uma olhada. Ai, a boca não vai não. Ah, que porra é aquela? Mas que porra é essa? Vamos pro terceiro lugar. Tchau. 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 Que pariu? Ah! 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 Se fudendo! Puta que pariu! Acho que teu plano não deu muito certo não, hein, mano? Algumas horas tem que correr! Ah! 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 Ah, eu estou morrendo de quem tem gente tá o trem! Ah, eu estou morrendo... Tem até o meu, idê? Ai, eu tenho um spoiler! eu já falei que eu não quero ver essa cara mas mas amor, eu te amo e sem você eu não sou mais nada volta pra... sai fora, diabo eu só vou falar com você no nosso divórcio não, se você for embora pra quem que eu vou dar os meus diamantes não vai embora não me deixa eu te ajudo, eu prometo nunca mais eu te ajudo porque eu te ajudo pera, é você disse diamantes é mas eu não vou te dar porque você vai embora tudo bem, amorzinho só mais uma chance vai ser muito feliz, amor e essa é a hora desculpa, amor que porra é essa? você prometeu que ia parar a piada desculpa, amor mas peraí, eu tenho uma coisa pra você que você vai gostar caralho, que delícia muito fofo peraí, onde é que você conseguiu? então isso não é muito importante, né? segundo lugar, galera espera E aí Primeiro lugar 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 Primeiro lugar